Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontos aqui. Estou no último andar aqui da Torre 1 do condomínio Rio Bonito. Há 4 minutos aqui do Shopping T. Plaza e 5 minutos da Estação Piquiri. Esse apartamento está à venda. Apartamento maravilhoso, prontinho para você dar acabamento do seu jeito. Olha só aqui a cozinha, tá? Maravilhosa. E aqui é a sua área de serviço. Olha só, tá vendo? Com janela. Com essa vista aqui, até eu quero ficar aqui na área de serviço. Porque realmente, tem uma vista maravilhosa dessa. Vista livre, vista aberta, não tem perda de privacidade. E olha só o apartamento que maravilhoso. Ele é quitado, você pode usar fundo de garantia, financiar por qualquer banco. Aqui você vai ter um espaço para você fazer aqui, o seu canto alemão, o seu espaço de jantar. E ali a sua sala de TV. Já faz com aquela tecnologia de Alexa, né? Com essa vista aqui, né? A gente não quer sair realmente aqui da janela da sala. O apartamento, ele chama-se cereja do bolo. Por quê? É o melhor apartamento com a melhor vista aqui do Grande Reserva Paulista, né? É a melhor parte. Aqui você tem as áreas íntimas, né? O dormitório de solteiro. Também tem aí o sol da taxa, tá vendo? Como você pode observar. O apartamento, ele realmente não tem pontos negativos. É a torre 1, pertinho da portaria, pertinho do shopping, terminal. E um detalhe, ele se enquadra dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se você quiser saber as condições de pagamento, me chama. As taxas de juros são mais baixas. Você pode financiar dentro do programa. Eu aguardo os seus contatos aqui. Me chame no chat. Vou deixar meu WhatsApp, porque o canal não vai faltar para você estar me chamando, tá bom? Tenho certeza que você vai se encantar com as condições de compra desse apartamento. Então, me chama, porque eu tenho certeza que esse apartamento não vai ficar muito tempo na prateleira. Então, me chama, porque eu tenho certeza que esse apartamento não vai ficar muito tempo na prateleira.